Ah, um ponto importante que eu não falei para vocês todos aqui. A maior fonte de conteúdo que eu encontro quando a gente faz a curadoria do conteúdo dentro da mentoria é lá no suporte. Lá no suporte. O que você pode fazer? Você pode agora, por exemplo, lá no suporte e tentar ver no sistema de vocês se quando vocês fecham o chamado, vocês têm a consideração do que é aquele tipo de atendimento. Se for um tipo, se você não tem isso, implanta, porque vai ajudar você lá na frente a medir isso também de uma forma mais fácil. Ou seja, aquele chamado, que tipo de atendimento? Foi problema técnico, foi um erro do sistema, foi uma dúvida do cliente e essa dúvida, aí agora vem a curadoria do conteúdo, essa dúvida, ela foi uma dúvida de falta de conhecimento, o processo do cliente está errado ou é uma dúvida de teoria, enfim, separa o que é essa dúvida. Dúvida de processo ou dúvida de conceito ou dúvida de... Enfim, separa lá as dúvidas possíveis que os clientes de vocês estão colocando. Por quê? Porque quando você fizer um filtro agora, você vai pegar, por exemplo, a resposta daquele chamado, daquele atendimento que foi feito, é uma sugestão que você pode trazer para dentro das redes sociais. Entendeu? Aí o cara perguntou lá, por exemplo, ah, eu não sei fazer fluxo de caixa. Ou ele falou que estava dando um erro na tela lá do fluxo de caixa. Na verdade, ele não informou a conta no título, na geração do título, e quando veio para o fluxo de caixa, não veio. Simplesmente não veio. Ele estava chamando a conta do Banco Brasil e aquele título não estava dentro da conta do Banco Brasil. Ou seja, é uma dúvida de usuário, um erro de problema de usuário. Mas aí vocês deram o passo a passo para o cara. Olha, é importante você, vamos supor, no atendimento, você tem que entrar na geração da nota fiscal, você tem que botar o tipo título, geração de coisa, e conectar esse título com uma conta financeira, que é uma conta do Banco Brasil e tal. E você pode deixar isso automático, se você quiser, ou se você trabalha com um banco só. Se você trabalha com dois bancos, a gente pode setar um alerta para que quando gera a nota fiscal, ele crie um alerta para você, se não tem setado qual é o banco padrão, você define na geração da nota fiscal e ele já vai automático. Pronto, resolveu o problema. Então, faça isso, isso e isso. E aquilo pode ser um conteúdo, entendeu? Se você tem muito problema, muito retrabalho, enfim, nas cobranças, por conta disso, geralmente acontece por conta disso, nosso sistema tem uma função que é um alerta na hora da geração da nota fiscal para não ter problema lá no financeiro. Ou seja, causa e efeito. O problema do cara é que ele não tem fluxo de caixa. Esse é um problema simples. Vou fazer uma ponte aqui, inclusive, com uma questão que a gente trata dentro do mais essencial. O problema simples do financeiro é que quando eles vão fazer fluxo de caixa, tem um monte de título sem conta definida. Não tem uma conta caixa, não tem uma conta de banco, não tem, enfim, não está relacionado o banco. E aí eles não têm fluxo de caixa. E vocês podem dizer, olha, geralmente quando isso acontece, é porque na geração da nota fiscal, quando gera um título no contas a receber, essa integração com a conta financeira, ela não tem a integração automática. Ou certamente tem muitos bancos, quem trabalha com mais de um banco, acaba não definindo na origem. Então o problema principal, o problema simples que a gente trata, dentro do mais essencial, é fluxo de caixa. O cara não consegue fazer fluxo de caixa. Esse é o problema simples dele. E ele reclama. Só que ele não sabe a causa. A causa é que ele gera uma nota fiscal sem integração com o financeiro. E aí, então, você tem que chegar a ele, fazer ele chegar nessa conclusão, de que, opa, então peraí. Então meu problema não é fluxo de caixa. Meu problema é muito mais grave. Eu gero nota fiscal que não tem integração com o financeiro. Então, pô, me ajuda. E como é que eu posso fazer isso? Com o nosso sistema. Entendeu? Então você desperta a necessidade dele, interesse e tal. E, ó, da onde a gente trouxe isso? Lá do suporte. Entendeu? Um chamado que foi atendido e foi resolvido. Beleza? E aí, ó.